E aí pessoal, beleza? Bom dia! Tamo aqui numa limpeza aí de um canalzinho aqui, tipo um rio, tá certo? É, hoje não tem nada pra passar pra ninguém não, hoje não tem nada Mas o negócio que eu posso passar aí é pra quem realmente tá começando Eu vou até passar aqui agora pra aproveitar o vídeo, né? Quando for fazer nivelamento de terreno, coloca a concha mais ou menos assim, ó A lança, deixa a lança mais ou menos assim, não coloca lá na frente não, tá certo? Toda vez que você coloca a lança lá na frente, que você pega muito material É igual aquilo que você tá fazendo aqui, ó O cara quer fazer uma escavação, nivelar terreno, o cara pega a máquina E você tá aqui, tá alinhado aqui, tá vendo? Tá vendo aqui? A esteira tá aqui Você quer pegar lá na frente pra pegar muito material Você não vai ver o nivelamento, tá certo? O que que acontece? Vai ficar todo torto, tá? Vai ficar tudo cheio de buraco, porque você não vê O máximo que você pode pegar a distância é aqui, ó Tá certo? Aqui, ó, a concha mais ou menos que assim a lança, ó Não pode esticar mais do que isso aí Pra você fazer um corte bem perfeito Um corte embaixo reto aí Bem nivelado o terreno Aqui não tá muito não, porque eu não tô ligando muito pra isso Eu tô fazendo limpeza, tá certo? Mas eu vou explicar mais ou menos Tá certo? E outra coisa, não tira Quando você estiver fazendo isso aqui No máximo isso aqui, ó Tá certo? Ó, a estira aqui Vai a concha aqui Não fica querendo pegar material lá na frente, não Que você não vai ver a altura do corte E vai ficar todo cheio de buraco O máximo que você pega no nivelamento de terreno É isso aqui, ó No bico da estira, no máximo Tá certo? Você deixa nessa distância aqui, tá certo? Assim, ó Beleza? O máximo que você pode pegar Em nivelamento de terreno Aqui eu tô nivelando, ó Tô fazendo aqui uma limpeza, tá certo? Deixa eu te mostrar aqui Você coloca mais ou menos aqui É dos dois bicos da estira De um lado e do outro Não abre muito pra pegar do lado Pegar não sei aonde Não, não faz isso, tá certo? Porque você vai errar O fundo vai ficar todo cheio de buracos Todo cheio de onda lá Pega mais ou menos nessa distância aqui, ó Tá certo? Assim, ó Vai nivelando, ó Tá vendo? Coloca a concha em pé Nivelamento se coloca a concha em pé Tá certo? Não coloca a concha deitada assim Não se faz nivelamento de terreno Com a concha assim Tá certo? Isso é pra acabamento Quando a concha tá assim É pra acabamento Se você quer dar um acabamento Pra ficar liso o chão Beleza Não tem problema, tá certo? Aí, ó Tá vendo? Assim, ó Você quer deixar assim Ó Coloca assim Mas se você tá fazendo um corte Você não consegue cortar Você tem que cortar Tem um corte alto Vamos dizer aqui assim, ó Tá certo? Vamos dizer que eu vou cortar aqui Vê lá Aqui, ó Tá certo? Eu vou cortar ali Tá certo? Aí sim Aí você tem que colocar a concha em pé Do jeito que eu tô falando aqui, ó Ó Tá certo? Assim, ó Tá ligado? Aqui, ó Beleza aí, ó Ó Aqui, ó Tá certo? Olha o tanto que eu cortei aqui Tá certo? Agora se você vai dar um acabamento Aí você fecha a concha E dá no classinho, ó Tá certo? Isso aí é Acabamento Aí o cara chega Quer cortar Quer nivelar assim? Você nivela com a concha em pé Tá certo? Nivela